Isso é o que a gente pode chamar literalmente de um ato criminoso praticado pelo suposto presidente da república e pelo seu candidato a prefeito em São Paulo. Não basta usar a máquina do governo federal para tentar impulsionar uma candidatura comunista na maior cidade do país. Comunista e fracassada previamente. Tentar empurrar pela goela do paulistano um invasor de propriedade, um elemento que apoia a rachadinha dos anones no Congresso Nacional e outras aberrações. É preciso também violar o hino nacional. Em que isso ajuda na candidatura desse Guilherme Boulos do PSOL? Entre outras mil és tu, Brasil, ó Padre amada, desfiles deste sol és mãe, gentil, Pátria amada, Brasil. A resposta é a seguinte, não ajuda em absolutamente nada e ainda compromete o seu projeto eleitoral junto ao povo paulistano, que me parece cansado de tamanha farsa. O hino nacional é considerado um dos quatro símbolos nacionais, que também incluem a bandeira, o selo e as armas nacionais. Fazer qualquer tipo de alteração nesses símbolos é considerado uma contravenção, ou seja, uma infração penal com menos gravidade que um crime, evidentemente, mas que não deixa de ser uma infração. A pena vai de R$ 4.500 a R$ 18.000. Outro assunto aqui, rapidamente. O cantor Paulo Ricardo, da banda RPM, desabafou recentemente sobre a falta de apoio do atual governo a determinados setores da classe artística. Lembre-se de que ele fez o L em 2022 e que muitos artistas, nessas condições, estão recebendo rios de dinheiro da Lei Guanê e dos bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal. Isso me parece um conflito entre os próprios apoiadores de Lula na classe artística brasileira, majoritariamente de esquerda. Mas nem todos têm acesso ao boquirroto presidencial, como Chico Buarque e a turma do Dendê. Guarde isso, que a gente volta a falar depois. E o nosso último assunto de hoje tem gente achando insustentável a permanência de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Informação do Diário do Poder, através do jornalista Cláudio Humberto Rosas Silva, diz o seguinte. A suspeita de manipulação do vídeo do barraco no aeroporto de Roma é tão grave que tornou insustentável a permanência de Alexandre de Moraes no STF, segundo opositores como o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Sob o ponto de vista jurídico, o constitucionalista André Marcília acha que o laudo precisa de avaliação do processo para ser rebatido ou confirmado. O perito, Ricardo Molina de Figueiredo, atestou que Roberto Mantovani foi agredido antes com um tapa na nuca pelo filho de Alexandre de Moraes e que essa parte do vídeo foi suprimida no laudo pericial. O laudo também conclui que teria sido instintiva, ou seja, de legítima defesa, a reação que fez Mantovani resvalar nos óculos do suposto agressor. Nunes enxerga tráfico de influência do STF na Polícia Federal, por isso seria caso de impeachment de Alexandre de Moraes, que agiu em causa própria. E aí, mais uma. Quando se vai tomar alguma providência? O presidente do Senado me parece que não está disposto a adotar nenhuma medida. Eu gravei esse vídeo. Olha só o absurdo dessa notícia. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, prometeu atuar com muita prudência para avaliar um eventual pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. Ele está falando do Alexandre de Moraes. Na entrevista à imprensa, ele ressaltou que um pedido para caçar Moraes não pode ser motivado por lacração de rede social em engajamento, no desequilíbrio e em medidas de ruptura. Veja bem o termo lacração de rede social. Ali são denúncias consistentes, indícios muito claros, evidências incontestáveis. Mas o presidente do Senado vê apenas lacração para usar um termo bem petista. A declaração minimiza a mobilização de parlamentares e defensores da cassação do cargo vitalício de Moraes por causa da revelação de mensagens dos seus assessores expondo o magistrado, usando o órgão do Tribunal Superior Eleitoral como um braço investigativo do seu gabinete no STF, contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lacração. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau. Tchau.